Agora aqui, olha, vamos lá, ó, deixei pro iogurtinho dos meninos, eles não tomam kefir, não adianta, então sempre tem esse iogurtinho que eles tomam no café da manhã, aqui deixei tudo que é esses condimentos, né, o molho barbecue que eu comprei aquele dia pro franguinho, esse é molho de raiz forte, aquele é um molho japonês, esse é um molhinho de pepino que é muito gostoso, de usar no cachorro quente, mostarda e ketchup, deixei tudo aqui concentrado, aqui, leite condensado que o Fábio põe direto no chá, então essa forma aqui é mais prática pra ir na mesa, cereja que também o Fábio ama, creme de leite fresco que eu sempre uso e ameixa que eu amo também, ou pura ou com kefir. Os leites eu levantei aqui, que eu achei muito legal, deixa eu te mostrar, olha que legal essa prateleira, você pode fazer assim ou levantar, então por enquanto eu deixei levantada que eu tô pondo os leites ali, ou eu vou abaixar essa daqui um pouquinho ali e ponho o leite aqui e posso deixar essa abaixada, tanto faz, então como eu disse, eu tô fazendo, testando e eu vou vendo o que que fica melhor. Eu já tinha passado no supermercado, já comprei leite, mas normalmente fica um galão só aqui. Ali um restinho de comida e aqui de fruta, né, um chá geladinho, patêzinho que eu acabei de fazer, patê de atum, umas coisinhas japonesas, ovos e aqui a gaveta, né, das frutas, dos legumes, que já tá tudo aqui, que eu já passei no supermercado e já comprei o que precisava. Essa gaveta aqui, muito legal, olha, aqui ficou a cerveja do Fábio, geleia, doce de leite que eu ganhei delicioso do Brasil, cream cheese, queijo, presunto, Fábio adora presunto, queijinhos, manteiga, manteiga pra cozinhar. E a gente comprou carne moída, que a gente vai fazer alguma coisa hoje pro jantar ou amanhã pro almoço. Então, ficou tudo aqui nessa gaveta, eu gostei bastante. Ah, e essa outra porta, né, que eu deixei esse mais gordinho de maionese, queijo, aqui é azeitona preta, esse aqui é wasabi, que é raiz forte japonesa. Aqui os kefirs, creamer, aqui o Ichiro toma com leite, com café, geleia e aqui sucos. E eu amei esse suco que eu acabei de encontrar no supermercado, que é suco de beterraba. Eu acho uma delícia misturar ele com suco de laranja ou vou provar ele pra ver ele puro como é que é. Muito, muito legal, adorei. Então, ficou assim, gente, a geladeira, com tudo assim, geladeira com cara de geladeira já de casa, né, gente? Porque a gente vê no comercial aqueles potes lindos e não, aqui tá tudo o normal, como que é a minha geladeira mesmo. Porque, filho, eu tô até com uma mais porque eu não tomei, nem ontem, nem anteontem. Essa falta de geladeira me desequilibrou até isso. Então, tá aqui ela prontinha pra gente desfrutar agora. Agora eu tô super empolgada, esperando o fogão. Aí vou mostrar pra vocês, tomara que chegue a semana que vem. Não sabe se chega a semana que vem ou na outra, porque é de 4 a 7 dias úteis. E é isso, agora eu vou costurar mais. Vou ver o edredom, vou ver a saia da cama do... Ah, eu vou mostrar pra vocês. Eu mostro pra vocês amanhã, porque eu vou costurar ainda. Vou lavar e, ó, já tá à noite, já são 6h20. Então, até eu costurar, lavar, provavelmente amanhã eu mostro pra vocês, tá? Como é que ficou na cama. De repente, se vocês quiserem reproduzir aí também. Então, agora eu vou me preparar pra costurar. Ontem a gente não mostrou do Itiro. Olha como é que ficou o final, então. Ficou um estrado mesmo de cama, né? E esse, o tecido que tava em cima, não deu pra recuperar. Então, o Fábio tirou total e a gente vai pôr um outro tecido. Mas ficou assim o box da cama, que o Fábio praticamente refez inteirinho. Ó quem me acordou hoje. E o Itiro me acordou 5h20 pra gente caminhar. Porque a gente quer começar a caminhar todo dia. O que que é? Uma chuvona forte, né, Itiro? Não, porque eu não quero que chove. É. Justo hoje que a gente ia começar a nossa caminhada todo dia. E hoje é domingo, viu, gente? Mas a gente quer fazer todo dia, né, Itiro? Mas hoje... Mas não é que tá chovendo, tá um toró. Deixa eu mostrar. É gostoso chuva, mas podia ser depois que a gente voltasse, né? Olha onde eu já estou. Tô passando o tecidinho que já secou pra fazer a borda do edredom. Tô passando o tecidinho, né? O Fábio já tá aqui nas duas panelas. Esses dias a gente fez macarrão com... Ele fez macarrão com frutos do mar, que ele ama. Já mostrei pra vocês aqui no aniversário dele que ele fez. E esses dias atrás ele fez pra uns amigos e agora ele quis fazer de novo. Só que é só ele que come aqui em casa. Eu não gosto de alguns frutos do mar, então é pra ele. Daí aqui ele tá fazendo pra nós o capelete. Esse capelete aqui ele vai fazer pra gente. Esse é de frango com ervas. Tortelline, né? Fala. E o queijinho pra ralar. Aqui é o frutos do mar que ele compra, olha. Vem tudo pronto já. Então é só adicionar, super fácil. Eu peguei mexerica, que agora tá na época, né gente? Mexerica, mexerica mesmo. Delícia, moranguinho. Olha a delícia. Que tá pronta. Esse é o nosso. E esse aqui é o dele. Aqui eu dei uma arrumadinha. O tapete tá úmido. Então o Fábio deixou assim pra secar. A ponta dele tá úmida. E esse mosquitinho que tá aqui durando, olha, faz uma semana. Muito lindo, né? Eu amo mosquitinho. Pra mim é a flor mais linda que tem. E pra gente almoçar. Tem amiguinho por aqui. E olha aqui, gente. Já tá crescendo. Eu descobri o que é. É broto de rabanete. Minha amiga tava falando que o broto, ele contém mais as vitaminas. Muito mais forte do que quando vira grande. Então o legal desse aquário, tudo que planta aqui, todas as sementinhas que eles vendem no site, é tudo de broto. E olha como já tá. Já já vai tá pronto pra comer de novo. Olha que demais. Tô aqui. Vou até dar um pause. Tô aqui costurando viés. E por falar nisso, assim, o viés pra mim não é uma coisa rápida. Porque você tem a opção de vir costurando com a máquina essa parte aqui de trás, né? Eu costuro a frente, dobro. E aqui poderia vir costurando com a máquina a parte de trás. Mas eu não acho que fica bonito. Então eu prefiro fazer à mão o ponto invisível. Então vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, eu liguei aqui. Aí eu vi aqui. Ela é a Amara Rúbia. Engraçado que meu nome é Rúbia Amara. Ela é a Amara Rúbia. A gente tem bastante coisa em comum. E ela mora aqui há um ano. E eu convidei ela pra vir aqui na festinha. A gente sempre se falava pelo WhatsApp, pelo Instagram. E aí eu chamei ela pra vir na festa Janina. E veio ela com a família. Eles são uns doces. E ela também tem canal no YouTube, ó. Amara Rúbia Vivendo na América. Eles são do Sul. Ela tem dois filhos. Uma menina e um menino. Vou deixar tudo aqui pra vocês assistirem esse vídeo. E mais outros vídeos que ela tem no canal. Obrigada, Amara Rúbia, pelo carinho, viu? Tô assistindo agora. Olha aqui como fica bonitinho quando é feito assim, né? Com ponto invisível. Porque daí fica os dois lados bem acabadinho. Deixa eu fazer assim. Ai, meu Deus. Peraí. É muito grande. Olha que gracinha que ficou com esse xadrezinho. Achei que ficou bem sutil, olha. Ficou fofinho. Vocês não acharam? E assistindo agora o vídeo da Amara Rúbia. Ela mostrou, né? Que ela tá tudo levantada aqui, gente. Que o Fábio também tá vendo o nosso box. Ela mostrou a sacolinha, né? Do presente que ela ia me dar. Então, eu achei legal mostrar agora pra vocês nesse vídeo o que eu ganhei. Eu ganhei o presentinho dela e ganhei o presentinho da Eveline. Que é uma querida também. Que tem canal no YouTube. Vou deixar aqui embaixo também. Ela é super legal também. Mora aqui também na Flórida. Foi a primeira vez que ela veio em casa também. Então, ela me trouxe uns presentinhos. Vou mostrar tudo pra vocês. Olha que linda essa peça que eu ganhei da Amara Rúbia. Muito linda. É um porta-objetos, porta-joia. Eu achei maravilhosa. Olha, toda com conchinhas. Né? Ela disse, você mora na praia. Então, achei que tinha a ver. Nossa, eu amei demais. Achei muito lindo. Olha que lindo. Então, esse eu ganhei da Amara Rúbia. Da Eveline, eu ganhei essa caixinha linda. Olha, parece de vidro. Ela é um acrílico bem linda. Também, né? Um porta-objetos. Ou pode ser pra decoração. Também bem clean, bem bonita. Ganhei esse aqui, que é muito cheiroso. É um body splash, alguma coisa assim, sabe? Com cheirinho de coco, feito tudo com ingredientes naturais. Não tem parabeno, não tem sulfato, sabe? Nada do que eu não gosto de usar. Foi muito carinho dela ter pensado nisso também. Aí, ela me deu esses dois óleos essenciais, que é da Doterra. A Doterra tem no Brasil. E eu, inclusive, estou esperando que eu vou receber também alguns pra testar. E ela, sem saber, me deu de presente. Então, também, tenho a possibilidade de testar esses aqui, pra falar pra vocês sobre esses óleos essenciais que vendem no Brasil. Aí, depois que eu testar tudo, eu comento com vocês o que eu achei. E da Doterra também, ó. Tá até aberto. Ela me deu esse chocolate. Muito gostoso. É um chocolate que tem 70% cacau. Ele tem cranberry, que é uma frutinha vermelha que a gente tem muito aqui. Amêndoas e pistaches. E tem, também, óleos essenciais. Porque a Doterra faz óleos essenciais também comestíveis. Então, isso é uma novidade pra mim. Porque eu nunca usei como comestível. Esse, no caso, segundo a Eveline, também é. Porque é a cúrcuma, né? Esse aqui, o açafrão. Então, eu posso estar testando também, nesse sentido de usar como comestível. E aí, ela me deu esse também. Tá, sim, embaçadinho. Porque tá no congelador. Lembra que eu mostrei ontem pra vocês? Isso aqui é maravilhoso. Eu gostei muito mesmo. Vou ver se eu deixo o link aqui embaixo pra vocês. E ele é pra massagear o rosto. Fazer, tipo, uma drenagem no rosto. O geladinho, ele é dessa pedra que é o Jade. E você faz no rosto. Esse menorzinho pra região dos olhos. E esse maior pro rosto, pra testa. Então, eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que faz. Tem que manter no congelador, pra ele ficar bem geladinho. A pedra já é gelada. Mas, você mantém no congelador. E aí, você só vai fazendo... Tá bem gelado. Esses movimentos aqui, olha. No rosto. Quando passa o sérum. Você faz esse aqui, na testa. E aqui, esse pequeno. Assim, sabe? Na região dos olhos. É gostoso. É relaxante. E diz que faz muito bem pra pele. Gostei muito, porque é uma opção também, vamos dizer assim, natural. De cuidar da pele. Dessa forma que eu gosto tanto que vocês sabem. Demais esse aqui. Amei. Muito obrigada, Eveline. Pelo carinho, pelos presentes. Adorei todos. E muito obrigada, Mara Rúbia, pelo seu carinho também. Amei seu presente. E amei também a presença de vocês aqui. Acabei de começar a pôr as coisas aqui pra fazer um bolinho pro café. Eis que dois adolescentes vêm pra comer comida. Vou fazer um bolo de cenoura. Eu não tenho nenhum gravado no canal. É um bolo mais antiguinho possível, né? Adoro o caderno de receita assim, gente. Com cara de que a gente fez bastante. Essa receita é maravilhosa. Se você quiser já tirar um print agora da tela. Ou esperar que eu vou colocar pra você lá no blog. Mas como eu vou fazer com cenourinha baby, eu vou pesar. E também vou bater tudo no processador. Mas pode usar o liquidificador também. Caso você faça diferente, eu bato a cenoura, o óleo e os ovos bem batidinho. Bem mais bati o açúcar, a farinha. E agora o fermento eu bato à mão. Tô untando aqui a forma. Vamos levar pra assar. Será que vai ser o último bolo desse forno, gente? Será? Sem derrubar de preferência, né? Enquanto o bolo tá fazendo, eu já deixo aqui na leiteirinha os ingredientes da coberturinha. Essa coberturinha não é brigadeira. Eu gosto do bolo de cenoura com aquela coberturinha que fica durinha. Sabe? Crocantinha. É essa coberturinha. Eu vou deixar tudo anotadinho lá no blog pra vocês. Então, a receita. E aí eu mostro o ponto de desligar. Quando o bolo apita, eu já faço. Rapidinho ela tá pronta. E eu já desenformo o bolo. E já jogo sobre o bolo. Que bolão lindo, gente. Só que... Eu não sei. Aconteceu com o bolo de milho da Festa Janina. Ele ficou um formato estranho em cima. Ele não tá crescendo por igual. Não sei se é o forno ou se é o fermento. Por isso que eu virei assim. Da Festa Janina também. Olha. Tá vendo? Parece um cogumelo. Tá assim. Não sei agora. Quem é quem. Tá bem quente. Acabei de tirar. Então, eu vou vir agora pra coberturinha. Olha. Você vê que ela deu uma engrossada do começo. Quando você tomba assim, ele solta do fundo. Você não pode deixar menos do que isso e nem muito mais. Só vou dar mais uma mexidinha. Ó. Tá vendo? Ele cai. O ponto é esse. Ela solta da panela. E agora a gente só despeja no bolo rapidinho. Porque ela logo fica aquela casquinha. Então, é só despejar do jeito que você quiser mesmo. Como ele é de pocinho, eu passo assim e vai caindo, né? Olha, Fábio. É só olhar pra ele e ele abre. Porque ele sabe que ganha treat. Seu sapeca. O que ele abre? A guelra. Você sabe que é hora de ganhar treat? Vocês viram, gente? Olha lá. É a hora que sempre a gente treina ele. Eu vim aqui perto. Ele já abriu a guelra. Vai ganhar. Vai ganhar porque ficou lindo. Parecendo uma flor. Olha, aqui eu medi daquele jeito aqui em cima. Nada a ver, né? Fui bem mais fácil. Vim por aqui e fazer a barrinha. E mostrar pra você que às vezes quiser fazer. Olha, é um retângulo acompanhando a medida da cama certinho. E depois é costurado essa faixa reta. Dos lados. E fez uma prega assim. No meio. Nesse meio. Naquele meio. E no meio aqui. O único detalhe que tem. São três faixas retas. E lá no fim não tem faixa, olha. Ele termina sem faixa. Então é simples assim. Pra quem queria saber sobre a saia. O Fábio abriu ali. Pra ele levar as coisas pra garagem. Organizar. Pois ela veio aqui, ó. Deitou em cima do edredom. Toda vez que eu tô costurando. Ela adora vir perto. Eu falo, ela é bem menina mesmo. Que ela adora coisa de menina. O óleo vem. Já quer atrapalhar. Olha aqui. Que é isso que dengo. E agora eu vim aqui. Você já sabe, né? Vim aqui pra terminar o vlog. Vou continuar aqui fazendo esse pedacinho do edredom. E preciso começar a editar esse vídeo. Porque amanhã eu tenho um compromisso de manhã. Então não vai dar tempo de eu fazer. Pra colocar pra vocês amanhã mesmo. Pra ficar atualizado. Por causa da geladeira. Que tá todo mundo curioso pra ver. Então, eu quero agradecer muito o carinho de vocês terem ficado aqui comigo. Muito obrigada por vocês assistirem aos vídeos. A estarem sempre aqui comentando, conversando com a gente. Muito obrigada de coração. Beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau.